Os trabalhadores do Centro de Atendimento Telefónico do Hospital da Trofa manifestaram-se esta manhã em frente à unidade hospitalar. Exigem, sobretudo, um aumento dos salários. Devemos trabalhar com vida pessoal e familiar. Os trabalhadores do call center do grupo Trofa Saúde acusam a administração de não respeitar os direitos dos funcionários. Falam de um banco de horas ilegal, de horários alterados sem aviso prévio e de trabalho suplementar que não é pago. Uma realidade que, garantem, está relacionada com a recusa da empresa em aplicar a contratação coletiva de trabalho. O grupo pretende fugir ao pagamento da tabela salarial, ao pagamento do subsídio de turno, ao pagamento dos feriados, às horas suplementares, às carreiras profissionais. E não estamos aqui a protestar e reclamar porque é um direito mínimo e fundamental. Não nos estão a ser pagas devidamente as horas de trabalho suplementar. Não nos estão a pagar subsídios de turno. Não se aplicam as regras de horário com os dois dias de descanso consecutivo. Então fazemos turnos de dez horas sem qualquer tipo de acordo prévio entre os recursos humanos, a administração e os trabalhadores. Se não for a contratação coletiva de trabalho que nos aplique em qualquer coisa, que nos coloque em qualquer local, estamos ali um bocado abandonados. Trabalhamos com todas as unidades do grupo. Temos horários de trabalho de dez horas, sem nossa permissão. As negociações entre a administração do grupo e o sindicato já se arrastam há vários meses. Para além das questões salariais, estão também em causa as condições do edifício. Nós trabalhamos num edifício antigo, bastante degradado, com detalhas de amianto, frio, muito frio, que temos muita variedade de animais, desde insetos a répteis a ruidores que nos entram, que nos passam pelas pernas, que nos caem em cima. A nossa intenção é, quando concluirmos este processo, pedir uma nova reunião ao grupo Trofa Saúde para tentar, através do diálogo, resolver os problemas dos trabalhadores. No call center do grupo Trofa Saúde, trabalham 90 pessoas. O serviço funciona desde 2010, no edifício de uma antiga fábrica, nas imediações do hospital, na Trofa.